Olá, tudo bem com você? Acabei de voltar da faculdade, olha só o que eu e você temos aí. Sim, é um kit de corrida, vou participar amanhã. Olha só, tem uma camiseta, certo? Olha como que é a frente dela. Legal, interessante. É isso aí. Aí tem esse envelope aqui também. Vamos ver o que ele é aqui. Olha, a placa de identificação. Aqui eu acho que é o chip. E os alfinetes, para colocar na camiseta. Aqui é quatro. Ah tá. E também veio o que? Uma garrafinha, certo? A corrida vai ser amanhã. A prova terá seis quilômetros. Nunca fiz uma corrida antes e eu confesso que eu não sei se eu vou aguentar. E vamos ver o que acontece, tudo bem? Até mais. Olá, hoje é o grande dia. Como vocês podem ver, estou todo preparado para a corrida. Mas será que vai dar certo? Será que eu vou dar o meu melhor? Conta como foi depois, tudo bem? Até mais. Fala pessoal, tô aqui ó. Vocês podem ver, consegui terminar a corrida. Essa daqui é a medalha que eu ganhei, mas todo mundo ganha ela quando... Todo mundo que participa, na verdade, ganha essa medalha. E eu vou falar pra vocês. Eu dei o meu melhor nessa corrida, hein? Cheguei no final, assim, tava morrendo, tava bem cansado, mas consegui fazer todo o percurso. Daqui a pouco vai ter a premiação e vamos ver como que a gente foi. Que graça que a gente vai, né? Show de bola, né? Então, eu fui lá, fiz a corrida. Fiz a longa corrida, 6km. Nossa, ela não acabava. Pensa numa corrida que suga a sua alma. Você pensa que você vai, sei lá, desistir, ficar... sei lá. Eu não pensei, eu só fui, né? Como eu havia falado, essa daí foi a minha primeira corrida que participei. Foi realmente uma ótima experiência, porque o seu corpo, assim, ele faz de tudo pra tentar compensar o esforço que você pratica, né? No meio daquela prova. E pra mim, aquilo foi muito interessante, né? Teve vários momentos durante a prova que eu parei, que eu não aguentava, né? Claro, a maior parte do tempo eu passei trotando, mas teve umas 5 ou 6 vezes que eu parei, dei aquela respirada, comecei a caminhar. Aí, eu voltava a correr de novo, ou seja, eu não sei correr, né? Eu não tenho técnica alguma, mas o que eu tinha foi a motivação, né? Foi essa vontade de dar o meu melhor e teve resultado. Como vocês podem ver aqui, ganhei essa medalha. Mas, todo mundo que participa ganha essa medalha. Só com isso eu já estaria satisfeito. Mas, pra minha grande surpresa, eu ganhei esse troféu aqui, ó. Vocês podem ver, tá focando muito bem aí na imagem. Eu ganhei em quarto lugar, né? Na categoria do Espiano Masculino. E eu fiquei muito feliz. E eu queria deixar um recado pra vocês aí, que estão assistindo da outra parte dessa tela. Justamente pra você mesmo. Eu peço a você que você dê o seu melhor. Eu fui pra essa corrida sem pretensão alguma. Na verdade, eu tinha uma pretensão. De dar o meu melhor. E eu acho que foi uma missão concluída. Foi uma nova experiência. E eu posso falar que eu vivi pra ter essa... Foi algo transformador, assim, pra minha vida. Você pode falar, ah, foi só uma corrida. Ah, coisa sem noção. Você pode achar desse lado. Mas... Você já correu? Você sabe como que é? Eu sei. Eu posso falar agora, sabe? Então, eu acho que isso é interessante no nosso dia a dia. Na nossa rotina. Buscar, fazer... Ter novas experiências, né? Viver realmente. Fazer aquilo que a gente quer. Não aquilo que os outros querem. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente precisa, né? Mais ainda do que a gente quer. Eu acho que o que a gente precisa é mais fundamental, assim, pro nosso crescimento. Eu esqueci de falar duas coisas. A primeira é que prova o todo foi 6 quilômetros, né? Todo o percurso. Eu consegui fazer, eu acho que em 33 minutos. Claro, o primeiro colocado geral foi... Fez em muitos minutos a menos. Eu não prestei atenção qual foi a cronoviltragem dele. Acho que ele fez em 20, 25, não sei dizer. E a segunda... A segunda coisa que eu queria falar, eu acho que é o... O que mais foi interessante, assim, nessa minha experiência da corrida que eu tive. E ela ocorreu quando eu tava no final da prova, né? Faltavam 2 quilômetros pra eu terminar. Era uma... A gente tava subindo uma avenida. Imagina, uma subida. Eu já tava pra desistir, né? Eu tava muito cansado. Tinha parado de correr e eu comecei a andar de novo, né? Que eu falei que tinha feito umas 5, 6 vezes. E o mais legal de tudo foi que tinha uma menina que ela tava atrás de mim. Ela chegou do meu lado e ela falou, vamos lá, não desiste não. Vamos trotar. Trota comigo. E eu falei, caramba! Ela tava se preocupando comigo. Ela tava se preocupando com o próximo. E isso, naquele momento, assim, foi algo muito legal, assim, da parte dela. E isso foi o que me motivou, né? Eu acho que se não fosse por ela, eu não teria ganhado esse troféu aqui, como vocês podem ver. Ah, mas é claro. Só deixa eu falar uma coisa. Isso daqui não quer dizer nada, né? É só um troféu, né? Mostra um reconhecimento da parte deles. Mas é só isso, sabe? Então não se atenha a coisas materiais. Eu acho que o mais importante mesmo, como eu vi é dito, é aquilo que você absorve. É aquilo que você realmente tem como experiência, sabe? E ela me motivou. E eu consegui ir até o final. Ela também parou uma vez ali. Eu falei, vamos lá, vamos lá, vamos lá agora. Ou seja, um ajudando o outro, né? Aí mais pro fim, assim, eu acho que já na entrada da Unesp, eu comecei a andar de novo e ela já tá bem lá na frente. E eu falei, na etapa final, vamos dar aquele gás, aquela explosão lá. Aí eu comecei a correr. Aí foi, 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 corri, corri. E eu consegui terminar a prova junto com ela. E isso foi muito, muito, muito legal, assim. Foi a minha experiência, assim, que eu vou levar, né? Daqui pra frente. Eu até, inclusive, tirei uma foto com ela. Vocês podem ver aí, eu vou colocar no vídeo. O nome dela é Gabriela. Se você tá assistindo esse vídeo, muito obrigado. Você me motivou bastante. E ela também ganhou medalhas. Vocês podem ver aí na foto que ela tá... Medalha não, troféu. Vocês podem ver aí na foto que ela também tá com troféu. E é isso aí, né? Corra atrás dos seus sonhos, né? Faça. Não espere acontecer. Tudo bem? E eu acho que é isso aí mesmo. Se você gostou desse vídeo, você tem alguma opinião sobre tudo que eu falei, por favor, deixa o comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida. E se você quiser que os outros vejam, compartilha. Se você gostou também do formato desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Tudo bem? É isso que eu quero falar pra vocês. Tenha um ótimo dia. E vai lá, hein? Vê o seu melhor. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho